Música Este vídeo é patrocinado pela Blaze. Blaze é um site de jogos de azar onde você pode apostar dinheiro real em jogos como Crash e Double. Você deve ter 18 anos ou mais para jogar. Crash é um jogo muito fácil de jogar. Você aposta dinheiro, vê o multiplicador subir e faz o saque quando está satisfeito com seus ganhos. Você pode ganhar até 100 mil reais em uma única aposta. Eu recomendo usar o método de depósito Pix. O dinheiro estará na sua conta Blaze em alguns segundos. Para saques, você pode usar saques bancários. Que é uma maneira fácil e segura de colocar os fundos em sua conta bancária rapidamente. Inscreva-se agora com meu código especial treta e receba um bônus. Enquanto isso... A CBF desistiu de processar Felipe Neto logo depois que o youtuber ameaçou expor todos os supostos esquemas de corrupção da federação. Mas segundo informações de membros da entidade, o jurídico da CBF acredita que não tem provas suficientes para entrar com a ação. No Twitter, Felipe Neto compartilhou a notícia em tom de comemoração e escreveu Bom dia em frente. E também é notícia! A Luísa Sonza surpreendeu o público ao revelar que ainda é apaixonadinha por Whindersson Nunes e que ele foi o amor da sua vida. Ela disse isso durante uma entrevista que deu para a youtuber Bianca Della Fancy. Além disso, Luísa também contou que os dois ainda mantém contato e que continua tendo muitos ciúmes do youtuber. Eu vou começar a namorar também nessa... Depois? É. Eu vou namorar com quem? Com Whindersson. Logo depois disso? Na faculdade? É, eu morava com a namorinha quando a gente começou a namorar. Eu não sei por que era tão antigo assim. Amor, sim. Comecei a namorar Whindersson com 17 anos. Nossa. Eu não sabia não. Eu achei que fosse uma coisa mais recente. Não recente, né? Mas assim... Não recente, né? Amor, já acabei com 70 pessoas. É, não recente. Mas você não seria uma história tão antiga assim. É muito. Você se fala ainda? Sempre. Ué, eu sou apaixonadinha, né? Ah, é? Sabe? Ah, ele foi o grande amor da minha vida. Acho que isso não é mentira pra ninguém. Assim, que a gente super se dá bem, assim. Ontem e ontem liguei pra ele. Aí não me atendeu. Eu... Nossa. Não me atendeu. Aí no outro dia eu mandei não. E ainda me ignora. Falei, não, beleza. Aí ele, não, não. Não tava te ignorando, não. Aí liguei pra ele. Ele me ligou, sei lá. Daí eu falei, o que você tava fazendo com que você não me atendeu? Ele, ah, não tava com uma menina e tal. Não sei o que. Eu falei... Olha... Não me fala! Ah, então você tem ciúmes ainda. Muito! Pra mim... Chocada. E eu fico de olho. Nossa, eu vou ter que cancelar meu dedo com ele. Peraí. Não, cancela! Cancela, senão eu cancela o dela bem. Ih, já estamos falando de relacionamento, né? Não era isso agora. Ah, já fomos. Vamos tentar depois falar de carreira? Pra focar na aula. É, se focar na carreira. Enquanto isso, dá muito streaming no escândalo íntimo. Por favor. Vai ouvindo. Ouve a gente enquanto tá ouvindo também o escândalo íntimo, né? Isso, por favor. É, fica... É. Mas é babado, né? Tem gente que marca, né? Ah, marca. Pô, é assim, a gente casou. Por que eu namorei essa pessoa? Mas tem gente que não. E tem outras pessoas... Tem gente. E tem eu e você, sabe? É? Meu Deus! Tem gente que amanhece com você. Tem gente que é o céu ao amanhecer. Tem gente que acontece... Tem gente que tem você, cara. Mas é o quê? Sabe o que é isso, né? É o câncer que a gente tem no mapa, né? Ai, velho, cara. Mas você tem o sol em câncer, né? Solzão em câncer. Solzão! É o sol em câncer. Eu tenho lua. E a minha lua é babado em câncer. E meu ascendente é em Ares. Então, por isso que sai, assim, vira isso. Entendeu? Eu sou o Sagitário. Nossa, você também... Eu também, é. Intensa. É intensa. Sagitário é babado? Com Capricórnio. Que, ó, segura a onda. Me coloca ali pé no chão. E vem a lua em câncer. Pra, tipo assim, você vai chorar, Gata. Você vai sentir sim. Você deve chorar muito, né? Não, um pouquinho só. Não, é que eu sinto as coisas babado, assim, sabe? Eu sinto. Exatamente. Quando a gente tem ou sol ou alguma coisa em câncer, todo mundo fala, ah, não é drama. Não é drama! É sentimento. É, é. E, tipo assim, tem muita história de, por exemplo, você ficar com a indústria por cinco anos. Aí as pessoas têm mais facilidade de entender. Ah, é claro que ela sofreu, né? Foram cinco anos, tudo bem. Agora, se a gente fala de uma história de dois meses, três meses, não sei o quê. Sofre, amor. Sofre do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Às vezes até mais. Você sabe por quê? Porque tem relacionamento... Vamos lá? Porque tem relacionamento longo, que você vive tudo que você queria viver com a pessoa e você entende, tipo, pô, chegou ao fim. Agora, quando você tá, por exemplo, no auge da paixão, de pouquíssimo tempo, você cria aquele sonho. Você cria aquela expectativa. E não é aquela expectativa, ah, não pode cria expectativa. Ah, vai tomar no cu, né? Todo mundo cria expectativa. Todo mundo cria expectativa. E aí você fala, pô... Menos você hoje aqui na maquiagem, mas enfim. Exatamente. Mas aí você sofre pelo que você não viveu, o que você gostaria de ter vivido. Você fala, pô, mas tava tão legal, era tão... Entendeu? Tava no auge da paixão, às vezes, é pior do que quando é aquela coisa que vai acabando, assim, entendeu? Mais madura, assim. Você vive, porque acaba vivendo muito dos sonhos, né? Exatamente. Muitas das projeções que não aconteceram, que poderiam acontecer. E eu sou muito apegada a momentos, assim, sabe? Eu sou demais. Nostálgico, amiga. Tipo assim, de ter foto, de ver filho. Ih, sim, eu sofro também. Mas aí na terapia eu consegui entender essa característica, entender que isso não facilita em nada na minha vida. E aí? Aí eu venho o Capricórnio e seguro a onda. Eu me seguro também. Porque senão, gata, é uma... Eu sofro pra sempre. É um dilúvio, é. E não tem uma... Uma beleza? Às vezes eu gosto de sofrer por amor um pouco. É mesmo? Não é que eu gosto. Ah, artisticamente é bom, né? Mas assim, pô, as melhores músicas saem quando eu tô sofrendo. É verdade. Por amor. Os fãs do ex-casal ficaram felizes com as declarações de Luísa e comemoraram o fato de ainda existir a possibilidade dos dois voltarem. Confira alguns tweets. Meu desvio de caráter é chipar o Whindersson e Luísa. A Luísa admitindo que ainda é apaixonada pelo Whindersson. Meu Deus, que fofo. Ok, eu confesso que gostaria de ver a Luísa com o Whindersson novamente. Previsão para 2024. O Whindersson e Luísa vão voltar. Enquanto isso... E por falar em voltar, agora que Sunaika, Bruno e Lucas Lira voltaram, ela recebeu uma provocação em sua caixinha de perguntas no Instagram, questionando como ela se sente sendo corna. Visivelmente irritada, ela respondeu o seguinte... Não sei. Me conta como é. A outra faz um perfil falso, usa a minha foto no perfil dela e vem mexer o saco. E também a notícia! A Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, e sofreu um acidente de carro na madrugada dessa última quinta-feira, segue internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde permanecerá em observação até o próximo domingo, junto com seu filho Cris, sua babá e o motorista que dirigiu o veículo. No Twitter, os internautas estão preocupados, questionando por que ela não apareceu nos stories para tranquilizar os fãs. Alguns estão até fazendo orações pela empresária. Confira alguns tweets. Estranho esse negócio da Bianca ter dito que estava apenas em observação, e agora ela e a babá vão ficar internadas até domingo. Espero que elas estejam bem. Vamos hoje às 21 horas? Corrente de oração pela Bianca, Cris e Dayane. Reservem esse horário e orem pela vida e recuperação deles. Toda oração é bem-vinda, e tenho certeza que os fortalecerá. Sobre esse acidente da Bianca Boca Rosa, eu não confio mais no assessoria confirmou que eles estão bem, porque nós vimos isso com a Marília Mendonça. Vou ficar tranquilo só quando ela mesma aparecer para confirmar. Isso é tudo, pessoal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Muito obrigada e até a próxima!